Já estamos aqui de volta com o programa Consciência Próspera, é isso mesmo, ao vivo aqui pela TV Viu o Segredo. E nós vamos entrevistar agora Moacir Martins, ele é autor, empresário, ele é palestrante, comunicador da Rádio Mundial. Ele vai falar sobre um tema bem interessante aqui para o nosso programa que é partura e riqueza. Tudo bem Moacir? Tudo bem, namastê a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Um prazer estar aqui com você. Nós que agradecemos aqui a sua participação. Para começar, vamos conhecer um pouquinho o Moacir. Como é que começou esse seu interesse em entrar na temática espiritual e esse contato, você trabalha com os anjos? Bom, Samuel, eu acho assim, o interesse lógico aconteceu depois de uma certa idade. Mas, eu posso dizer a você que, quando criança, eu era uma criança sonhadora e sentia uma presença junto de mim, que eu não sabia explicar. E como eu fui criado no interior, então no interior tem aquela história, né? O teu anjinho da guarda está com você, os avós ensinam a gente a rezar. Bom, mas simplificando, passaram-se o tempo, eu tive outros interesses, mas sempre buscando uma explicação para aquilo que eu sentia, para aquela energia. E aproximadamente, uns 30 anos atrás, encontrando um amigo, professor inclusive da USP, o Eduardo Faria, conversando com ele, especialista em gnomos. E ele falou, Moacir, procura pesquisar, existe uma ciência chamada angelologia que explica tudo isso que você está me relatando. E a partir daí, então, eu fui fazer a minha pesquisa, primeiro para minhas explicações, e acabou surgindo um trabalho, uma opção de vida. Olha que maravilha. E no seu programa, você sempre fala sobre o anjo do dia. E para o dia de hoje, qual seria o anjo do dia? Não tem isso de cor. Acontece o seguinte, são 72 anjos que diariamente se revençam. A importância desses 72 anjos é justamente a distribuição de uma energia divina para o planeta. Então, eu tenho uma visão um pouco diferente da energia angélica. A maioria das pessoas estão muito interessadas no aspecto palpável. Qual é o anjo, o que ele está me dizendo, etc. Eu, pessoalmente, acho que todo dia, você não precisa olhar o anjo ou o nome dele, ou ler sobre quais energias específicas. O que você precisa é fazer um contato com a energia maior, sabendo que existe algo especial naquele dia, e dedicar o seu dia, pedir uma bênção, pedir uma orientação. Tem um título do livro, né, que vem com o título, a chamada do tema de hoje, que é Fartura e Riqueza. Isso. Para você, Monsi, o que é a riqueza? Bom, a riqueza é, principalmente, você conseguir estar bem com você mesmo, em qualquer ambiente, em qualquer situação. A riqueza é interna. A riqueza faz parte da nossa mente, faz parte da nossa visão de vida, e faz parte também da nossa visão espiritual. Então, a riqueza que você tem dentro de você é, realmente, o grande tesouro que o grande Criador nos presenteou. E o nosso trabalho, no dia a dia, é tirar umas pequenas pepitas desse tesouro, né, e colocá-las na vida diária, no convívio das pessoas, e distribuir essa riqueza. Porque a riqueza está ligada com o dar e receber. A maioria das pessoas, né, se preocupa muito em dar, né, talvez por uma visão um pouquinho estreita do que é a energia, do amor e da caridade. Não existe dar sem receber. E quando a gente só dá e tem problemas para receber, algumas áreas da nossa vida começam a apresentar sintomas de escassez. Olha só. E nesse nosso mundo, nesse momento, nesse nosso processo de mudanças constantes, de transformações, né, como que a pessoa pode, o que está faltando, né, o que está faltando para o ser humano desenvolver essa fartura e essas riquezas todas? Bom, primeiro, eu começo com um passo. Sim. O primeiro passo é aceitar a mudança. O ser humano, eu acho que de todos os seres da criação, é o mais teimoso, é aquele que mais resiste à mudança. Nós queremos a mesma casa, o mesmo amigo, o mesmo tempo de infância, as mesmas referências. Então, nós temos de olhar a natureza, olhar a criação como um todo, e perceber que tudo evolui, tudo muda, e as mudanças são aprimoramentos, sempre são positivas. Como que eu vou trabalhar essa mudança? Primeiro, trabalhando dentro de mim mesmo e aceitando o meu ser como um ser que tem a sabedoria, que tem a potencialidade de encontrar as soluções, os resultados, os caminhos certos. E é claro que eu trabalho com o anjo da guarda, né? Então, aí você tem o auxiliar que vai sempre te ajudar nessa escolha pela vida, no seu caminho pela vida. Vamos ver aqui a participação aqui via chat, vamos ver aqui o que nós temos. A Marisa, está dizendo aqui, boa noite. Samuel, o convidado pode contar uma experiência que teve com um anjo que foi marcante? O que foi marcante, grata Marisa? Olha, o mais marcante foi ter encontrado minha esposa. Olha aí! E em alguns cursos eu costumo contar isso. Foi um final de ano, e meus amigos estavam namorando, uma série de coisas, e eu resolvi que era o momento de eu encontrar a pessoa da minha vida. Então, eu, no final do ano, se não me engano foi no próprio dia 31, tive uma conversa muito particular com o meu anjo da guarda, e disse a ele que eu sabia que existia uma mulher que me buscava, né? Que foi, nasceu, né? Predestinada a me encontrar, assim como eu fui predestinado a ela. E que, então, ele entrasse em contato com o anjo da guarda dela, e que tramasse aí situações para a gente se conhecer. E que eu dava um prazo aí para o meu anjo ter esse... Era o anjo cumprido, então! Isso! E eu dei um prazo até o final do ano, e na realidade não foi tempo. Não foi preciso tudo isso. Naquele tempo eu era professor, né? E no início do ano, de repente, nós éramos a ACT, e o diretor falou, olha, estou com uma cadeira ainda, que eu não consegui encontrar o professor. Aí eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, meu irmão está na faculdade, e eu vou perguntar para ele se ele conhece alguém que seja interessado. E aí, veio minha mulher. Olha que maravilha! Então manda um beijo para ele. Um beijo para você! Muito bem, muito bem! Com todas essas vibrações angelicais aqui no programa, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já com o programa Consciência Próspera. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho